Na pessoa do governador Ratinho Júnior, né, por ter destinado isso pra nós. É um projeto através da lei Paulo Gustavo, uma lei federal que destina o recurso para o Estado e destina recursos para o município. Nós já fizemos alguns projetos aqui, o Nelson está acompanhando aí alguns cursos, algumas aulas aí através da lei.